Policiais militares da BPTRAN conseguiram prender agora por volta das 8 horas da noite no bairro dos bancários Três homens acusados de praticar vários assaltos aqui em João Pessoa Os três homens foram identificados como sendo Tiago Fernandes da Silva, 23 anos Israel Breno Rodrigues, 20 anos de idade E o Almir da Silva, de 19 anos Os três acusados estavam nesse céu, tá branco aqui, vou mostrar aqui a Almeida, gentil Estavam nesse celta branco aqui, um carro novo E eles estavam nesse celta branco aqui, de vidro fumê O que chama a atenção é que esses três rapazes jovens São moradores da cidade de Ailandra Inclusive, segundo informações do próprio Almir Ele é genro do prefeito da cidade de Ailandra É namorado da filha do prefeito da cidade de Ailandra Esses três, o Tiago, o Almir e o Israel Vieram até João Pessoa e estavam bancando um verdadeiro terror Desde aí, cinco horas da tarde Que o CIOP vinha recebendo informações de vítimas Ligações que três homens e um veículo branco, celta Estariam praticando vários assaltos Inclusive, invadindo residências E assaltando as vítimas dentro de casa A vítima reconhece, mas um confirma realmente Confirma a posse, inclusive, da arma de fogo E o pessoal fazendo rondas ali Se deparou com a vítima Pedindo socorro que tinha acabado de ser assaltada Foram em perseguição Lograram o êxito Conseguiram, graças a Deus, com sucesso E estão aí, né, por trás das grades Agora, o que chama atenção é a ousadia deles Vieram da cidade de Ailandra Armados nesse veículo Chegaram até a invadir residências E render pessoas dentro de casa Para tomar celular Os celulares, na verdade, já tomaram vários celulares Se a polícia não tivesse dado um basta imediatamente Com certeza, eles iam continuar É, eles estão com essa prática, né De vir de outras cidades Aparentemente regularizados Porém, o BPTRAN, ele não está Ele não faz simplesmente o serviço de trânsito Ele faz o serviço policial também Então, a partir do momento O bandido, ele pode estar com habilitação Pode estar com carro regular Mas é feito uma geral Feito uma geral dentro do carro Puxado o nome, antecedentes Então, foi isso que aconteceu Dentro do carro foi encontrado Diversos celulares Produto dos assaltos que eles vinham fazendo Aterrorizando ali Toda aquela comunidade Comunidade da Zona Sul E, dessa vez A casa caiu para eles Bem, gente Essa senhora aqui é uma das vítimas Ela não quer mostrar o rosto Vamos mostrar só a sombra dela Até mesmo que ela tem medo, é claro Como foi que aconteceu? Como foi que a senhora foi assaltada por ele? Não, foi assim Estava eu, minha irmã Minha sobrinha de 21 anos Meu sobrinho de 2 anos Minha filha de 5 anos Minha outra sobrinha de 15 A gente está indo levar Minha sobrinha de 21 anos em casa Aí, de repente Do nada, eles apareceram Anunciaram o assalto Se assim, isso é um assalto Fique calma Que a gente não vai fazer nada com vocês Aí, a gente ficou Aí, ele passa o celular Passa o que tiver aí Dinheiro, o que tiver Aí, minha sobrinha Disse, eu não tenho dinheiro Aí, eu disse assim Aí, eu também fiquei calada, né Eles passam o celular Aí, eu já fui pegando o celular E dando a ele, né Peguei, deu o celular a ele Aí, eu pedi a ele ainda Se ele poderia me dar o chip Aí, ele me deu os dois chips Ele ainda teve a cara de pau Tirar os chips e lhe entregar Aí, me deu os dois chips E ainda pedi obrigada Ele disse de nada Pedi obrigada pra ele Como foi desses aí? Foi um moreninho Do cabelinho preto Mais baixinho Que estava armado Israel Eu não sei, senhor Que ele estava Foi ele que me abordou Ele ainda disse assim Agiliza, Tiago Não sei se tem algum Tiago Aí, ele disse Agiliza aí, Tiago Vai, Tiago Aí, o Tiago não pegou o celular não Ele mesmo que pegou o celular da minha mão Vou até ir embora daqui Deixar uma pessoa não roubar Continuar morando aqui não Eu morei 14 anos em Recife Nunca fui assaltada E aqui faz um ano Só que eu estou morando Em João Pessoa Aí, já fui assaltada E já tive relato de pessoas Que foram assaltadas também Poucos minutos que eu tenha passado Difícil É, realmente muito difícil Bem, gente Está aqui os três O Almir O Israel E o Tiago Esse aqui é o Almir Almir tem 19 anos Almir Qual a tua participação Aí, nesses assaltos Essa arma Na verdade O que vocês estavam fazendo aí? A verdade é o seguinte Eu Negócio de arma De celular Eu não sei de nada Eu não vi nada Não foi pego nada comigo Minha participação É só o seguinte Meu carro aí Os policiais Aprenderam meu carro aí Que estava com um rapaz O negócio Por enquanto Aqui o que eu sei A minha participação Foi só que eu aluguei o carro A esse rapaz aqui Só aluguei o carro a ele Por 80 reais Ele me deu 40 E ia me dar os outros 40 reais Quando chegasse com o carro Aluguei o carro a ele Simplesmente E de repente Os policiais chegaram Trabalha como motorista alternativo Isso, isso Você sabia que esse teu carro Ia ser utilizado em assaltos Aqui em uma pessoa? Não, não Negativo Não sabia não E outra que Não é a primeira vez Que eu alugo o carro a ele Já aluguei outras vezes Para ele dar uma voltinha Com a namorada dele E nunca aconteceu nada disso Não, é a primeira vez Que eu estava dizendo isso Foste preso alguma vez? Nunca fui preso Nunca fui preso Pode puxar minha ficha aí Totalmente limpo E tu, Raio O que é que tu tem a ver aí Com esse assalto? Comigo não fui pego Nada, 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 nada Nada Eu fui pego dentro da casa Para dizer que uma vítima Não me reconheceu Uma me reconheceu Que foi a única que eu fiz E só E tu já assaltasse Só uma vez que foi hoje Quer dizer que tu estava Tu estava nesse assalto aí? Estava, estava E tu, Thiago O que é Que é que tu tem a dizer aí Nesse vítima todo? Nada Eu só estava Só junto mesmo Mas eu não fiz nada Mas tu Estava no assalto também? Você confirmou Estava no momento Em que estavam realizando Esse assalto? Estava, mas eu não estava Junto não Eu não fiz nada Tu sabia? Sabia? Sabia nada não Os três serão Autuados em fragmento Incursos no artigo 157 Do Código Penal Como agravante Da formação de quadrilha E depois de formalizarmos Todo o inquérito policial E cumprirá As formalidades de estilo Eles serão encaminhados A um dos presídios Desta capital Onde aguardará A EGZ Do juiz competente Para a aplicabilidade Da lei Da lei Tchau, tchau.